Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui então na nossa pequena família de T-Rex, na verdade mega família de T-Rex E eu vou atravessar agora a nado, vamos lá, só tenho que torcer para o Mosasauro não pegar a gente, porque tem Mosasauro nesse lago E já começamos frenético aqui então, com o retorno da nossa família de T-Rex, vamos lá por favor Vamos, vamos atravessar rápido, atravessa rápido, atravessa rápido Ai galera, ai galera, estou com muito medo, vai atravessa, ai consegui passar Vem T-Rex, vem T-Rex, vem, 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 nada, 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 caraca, tomara que ele consiga Ai ó, eu acho que ele conseguiu, ai ó, conseguiu, perfeito, caraca galera, sério, meu coração chega a tremer Sério, olha o piteiro aqui, caraca, tem piteiro atacando a gente Eita, piteiro atacando a gente Opa, comida aqui, corre, corre que eu preciso comer também Tem até piteiro ali né, vocês viram que estava atacando a gente Caraca, olha, ele está descendo muito rápido, desceu, sumiu, eu não comi quase nada Olha lá o Mosasauro, vocês viram? Vocês viram o Mosasauro lá? Apareceu só o rabinho dele Então eu estou aqui agora com a minha mega família, como vocês podem ver, tem os Mosasauro ali que eu mostrei agora há pouco E caraca, olha o tamanho dessa mega família, muito da hora Opa, tem um piteiro ali, será que a gente consegue morder ele? Se ele descer a gente morde, ele só está atrapalhando Vamos correr, vamos correr Eu acho que a gente vai ter que atravessar mais um... É, eu acho que a gente vai ter que atravessar mesmo Ah, nossa, que problemão Vamos lá família Vamos ver, dessa vez a gente vai conseguir Temos que atravessar Não posso gastar muito estamina também, porque eu tenho que guardar ela para nós atravessir Olha ali o Mosasauro Ai, tem Mosasauro aqui Tem Mosasauro aqui, tem Mosasauro aqui Estou gritando ali para ele Olha o Mosasauro ali, olha o Mosasauro Olha o Mosasauro Olha o Mosasauro Ai, ele não está conseguindo passar Acho que ele é muito grande e não consegue passar Ai, caraca Ou eu estou errado Não, não, não A gente perdeu O Mosasauro levou O Mosasauro levou A gente perdeu Não, tem outro Tem outro Não, não Nossa, quase Caraca O Mosasauro levou Levou um da nossa família Embora Nossa, a gente perdeu um membro da nossa família Acho que era até a mamãe Ali é o papai, o azul, como vocês podem ver Eu puxei a ele até E a mamãe foi levada pelo Mosasauro Nossa Senhora Está todo mundo dormindo aqui Descansando por causa desse encontro sinistro E caraca, a gente perdeu A mamãe já era Foi levada Vamos indo, galera Nós vamos ter que seguir aqui Não adianta Luto Hashtag Luto pela mãe Já desse primeiro episódio frenético Em que o Mosasauro levou ela Enquanto a gente estava na travessia Bom, agora a gente vai ter que seguir em frente Em busca de alimento e água Enquanto a gente está quase morrendo aqui Vocês podem ver Minha fome está baixando Minha sede Estou com cada vez mais sede Mas Vamos lá A gente vai sobreviver Vamos conseguir Só ficar positivo Vamos lá Família de T-Rex Vamos seguir Vamos ficar junto a eles, né? Claro Será que eles vão tentar mais uma travessia? Eu acredito que eles possam tentar aí Para ir para o outro lado Essa ilha é muito pequena A gente vai ter que atravessar mesmo Nossa Vamos lá Vamos correr É, a gente vai ter que atravessar Não adianta Do outro lado eu já estou vendo alguma coisa também Tem um Um Rex ali, será? É, o Rexinho lá, ó Do outro lado Nossa, pulou Nossa, levou Não Mais um Não 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 Nossa, nossa família diminuiu mais ainda É melhor ficar aqui Vou voltar Nossa Mais um foi engolido pelo Mosasauro Vou ficar aqui para lá E eu estou morrendo de sede, galera Estou morrendo de sede Vou só deitar aqui Junto com a família Isso aqui está muito sinistro Não tem A gente está preso aqui na ilha A gente está preso Na ilha Não tem como sair Se a gente for para lá O Mosasauro nos pega Se a gente for para cá O Mosasauro nos pega E a gente está com sede Com muita sede e fome Mais com sede, na verdade E o piteiro só está em volta aqui Voando Observando Nossa, galera Sério, está assustador Uma hora depois Bom, a gente está preso aqui na ilha Infelizmente eu ainda estou Com bastante sede Muita sede E também com muita fome Vou utilizar aqui uma fara Parece que tem comida ali na frente Mas eu não vou arriscar Vou ficar aqui ainda Vou até deitar um pouquinho Olha aqui nossa pequena família O que sobrou daquele grande grupo Então Infelizmente a gente está ilhado aqui Não tem muito o que fazer O piteiro ainda está em volta da gente Lá está ele do outro lado, aliás E os mosasauros eles não descansam Não descansam nada Eles estão ali ainda Eu estou com medo que Vem alguma enchente Ou a maré suba E eles acabam Chegando aqui Na nossa pequena ilha Isso aí vai ser um problemão Para a gente Deixa eu ver se tem água aqui Não Não tem Será que dá para atravessar Para o outro lado? Olha, tem um Tem um piteiro ali Olha ele Olha o piteiro aqui Olha o piteiro dando arrasante Para pegar a gente Ih, está chegando uma do piteiro Ih, caraca A gente está sendo cercado Para o piteiro agora Agora é piteiro Agora é tudo Vamos atravessar Não tem o que fazer Vamos atravessar É agora ou nunca Se a gente não atravessar A gente vai Perecer aqui de sede Vamos lá então Olha ele Olha ele Ele vai tentar atravessar na água Será que eu vou Ah, eles estão bem ali Galera Estão bem ali Ai Olha os piteiros aqui em cima Eu quero atravessar Mas eu estou com Olha ele vai Agora foi Agora vai então Foi Agora só vai Só vai Não, o mosasauro O mosasauro Nossa, pegou o maior Atravessa, atravessa Eu estou sem estamina Caraca Consegui sair aqui da água Sério Vamos correr muito agora Vamos correr muito Porque eles mosasauro Levaram Todos os nossos Acho que só sobrou um Olhar para o lado Não tem ninguém aqui do lado Não vou nem olhar para trás Só vamos correr Avante Só avante Nossa galera A gente perdeu Toda a nossa família Praticamente na travessia Perdemos todos A gente tinha Muita gente que estava com nós Muita Nossa galera Sério Nossa família estava muito grande Muito grande mesmo No começo A gente tinha 5, 6 E aí foi diminuindo Cada vez mais Alguns outros Acabaram se perdendo Ali naquela ilha E foram pegos Os piteiros Também tinha ali os piteiros Em volta da gente E caraca Agora Não sobrou mais ninguém Então eu vou olhar agora Para os lados Não tem ninguém galera Vamos correr para aquela Possa de água ali Deixa eu ver Deixa eu ver se é Pera aí É Aí perfeito Tem água ali Que eu estou morrendo de sede Estou desesperado Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Ai galera Sério Sobe 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 Aqui Aí Depois a gente pode procurar A nossa família Pelo menos alguns que sobreviveram Tomaram Tomara que tenham conseguido sobreviver Lá na frente tem um apatossauro Que eu estou vendo aqui Vamos lá Corre 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 Que eu tenho que tomar água Aí ó Perfeito Toma água Toma água Enfia a cara na água aqui né Só ir para o lado Porque Aí ó Para eu conseguir tomar água Vai tomar água Aí Boa Só enche meu filho Só enche Só enche Ué Estou comendo uma carcaça Estou comendo carcaça aqui velho Que que é isso Tem uma carcaça embaixo da água aqui O que está acontecendo Ah não é possível Deixa eu ir para o lado aqui Será que encheu uma Só deixa eu ver se vai dar para tomar água aqui Vamos ver Ué não dá Não consigo tomar água Galera Essa água não Aí ó Aí ó Perfeito Deixa eu olhar em volta agora Para ver se Aí perfeito Eu comi ali uma carcaça aleatória Que eu não sei o que que é E agora estou tomando água Tranquilo E Nossa Eu perdi de toda a minha família Eu acho que um conseguiu sobreviver Pelo que eu lembro Deixa eu até olhar aqui Ó Até subi um pouquinho da carcaça ali Vocês lembram que estava com pouca E agora estou full Estou full sede Estou tranquilo Minha barriga está bem Bom E agora O que que a gente faz Vocês podem ver ali ó Está full água E metade da comida Um pouco acima Que eu consegui comer a carcaça no chão ali Não sei como Mas pelo menos agora estou de boa Caraca Sério Foi desesperador A gente vai ter que encontrar O nosso irmãozinho perdido O outro T-rex Ele está sozinho agora Deixa eu correr para cá Vamos ver Eu vi que tinha um apatossauro ali De repente pode ter alguns outros pedadores Aqui em volta Eu tenho que cuidar O que foi isso? Ali Ali Ah o nosso irmãozinho Aí o nosso irmãozinho Nossa Chega Chega perto Aí Aí Opa Passou um piteiro aqui em cima Ele está com uma comida ainda Aí o nosso irmãozinho Caraca galera O único que sobreviveu aqui O nosso irmãozinho Olha que massa Está grandinho ainda ele Caraca O único que sobreviveu O resto foi Todos foram devorados E agora só tem eu e ele Aqui vagando sozinho Sozinhos né Em meio a essa imensidão aqui Gigantesca Tem até uma árvore caída aqui Vamos entrar nessa caverna Vamos entrar nessa caverna Eu acho que é melhor Para a gente sobreviver E não ser atacado por piteiros também Vamos lá Bom irmão Vamos entrar aqui na caverna Vamos adentrá-la Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo a patossauro Olha aqui o piteiro Está gritando para a gente Isso Vai para lá piteiro Sério Vou ameaçar ele Bom Vamos entrar aqui dentro Nosso irmão está ali na frente né Mas eu vou ficar aqui Vou ficar de boa aqui dentro Vou deitar agora Ele está atacando Nossa ele está atacando nosso irmão O piteiro está atacando ele Vem para cá Aí ó Boa Isso Corre para cá Boa Eu ia lá defender ele Mas agora ele já está aqui Onde é que será que ele quer ir? Onde é que quer ir irmão? Quer procurar nossa família? Talvez outros tenham sobrevivido Talvez sim Eu não sei Mas eu quero procurar Também junto com você Para a gente tentar encontrar aí Os outros irmãos perdidos Ó aqui tem água Mais água Perfeito Aí vamos tomar Aí ó Caraca galera Sério Meu coração apertou agora Bom A gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Até a próxima batalha nossa Então é isso Tchau 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 Tchau